O União de Coisas Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ué, não tava falando que ia viajar, sei lá? Mano, esse colega meu que tava me chamando pra ir pro Rio com ele Ele não bebe tanto Eu bebo mais do que ele Mas velho Pensa num cara exagerado pra comprar bebida Ah, já vi um Vai ter um cara aqui Já logou aqui? Vou entrar de novo Vou me equipando de novo Um já foi Você vai nascer aleatório de novo ou vai nascer lá perto? Não, Small Wild de novo Já tô seguindo pra lá então Ai caralho Tem que recarregar, esqueci 120, eu posso descer 3 e 15 Manchester Ó Vai pegar outro não? Vou, do meio do ano Pra frente Pra ver se tem munição na Manchester Tô passando perto de Campos aqui Eu vou dar a volta pra te encontrar Senão eu não cheguei não Enviei, enviei, enviei Já trocou de nome de novo É que é outro personagem isso aqui Tá onde? Oh caralho Ah, tô vendo, tô vendo já Já vi você filhão Vou ter que descansar aqui Beleza Aqui, aqui, tem outro aqui, tem outro aqui Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Ah, vai morrer Tacuzão Tumbo né Tá sangrando Ai, vai atirar Ó o outro vai atirar Caralho Ai, caralho Ai, caralho Porra, não dá pra olhar pro... Uh, matei mais outro Caralho 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 O cara fica perdidinho Já vi Caralho Se tu ver onde tá o cara Tu nem acredita Passa cal Tá lá na minha frente Ah, errei Ele vai pra onde? O cara vai matar ele Pode ter certeza Acabou a munição Não Eu vou trazer você pra cá Vem Aê, caramba Tô vendo só os túmulos aqui Pô, Marcelo Já matei quatro aqui no infield Já Eu tô sangrando Esqueci Qual que é o servidor aí? É o sete, né? Isso, é o sete Putz, só tem uma bala só da... Da doze É o sete É o sete O sete E aí Aê E aí Deixa eu ver o loot desse outro aqui. Oi. Tá vivo? Tô. Tô logando aí. Uh. Caralho. Ah. Pelo menos o meu colete tá intacto. Vamos lá. Nossa. Que treta massa. Hum. Só falta encontrar a mozinha. Tem bastante munição. Um. 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 30. Mas juro que eu vi outro tiro. Por aqui. Alguém mais atirando além daquele cara lá. Certeza. Aqui tá aqui. Tem mais, tem mais Falei que tinha mais Tiraço Caramba Lindo hein galera Deixa eu ver aqui Agora acho que eu vou ter munição Eu sabia que tinha mais atirando Nossa, arruinei tudo, não acredito Vamos deixar aqui Unimagnum Putz É, sobrou essas munições aqui E aí E aí E aí E aí Caixinha Bom, é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E houve um problemazinho aí Porque eu acabei matando um outro cara Aconteceu um outro kill Só que o meu programa de gravação bugou E eu acabei perdendo esse kill Mas tem problema não E quero pedir desculpa a vocês Pela demora nos vídeos Mas realmente eu precisei dar um pequeno tempo no canal Porque eu estava tendo alguns problemas aí com a internet Na hora de fazer o upload Na hora de jogar Bastante lag Mas problema resolvido Estava tendo problema também com o meu programa de gravação Como ainda estou tendo Mas está dando para levar Que é o Shadowplay Realmente está bugado Mas eu estou conseguindo levar E 2017 está vindo aí E vou tentar resolver 100% esses problemas Para em janeiro a gente voltar com o canal Com força total E trouxe esse vídeo hoje Para finalizarmos o ano de 2016 E desejar a vocês Um feliz ano novo Um feliz 2017 Com muita paz, alegria, felicidade, saúde Tudo mais E falar também que eu estou pensando em muitas novidades para o canal E quero colocar em prática E pedir o apoio de todos vocês aí No início de 2017 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram já sabe Deixa aquele like Deixa a sua avaliação Deixa o seu comentário Se você não é inscrito no canal Se inscreve aqui no canal Para acompanhar todas as novidades E é isso aí Valeu um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri